. Olá, boa noite, boa noite, boa noite, bem... Amor! Gente, o meu marido aqui com todo esse monte de mulher, vem aqui... Dá beijinho, dá beijinho. Não, 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 não me conhece. Me conhece! Gente, isso é preconceito, você me conhece, agora como tá um monte de loura aqui, você faz conta que não me conhece? Eu pedi pra você que eu não sei camisinha há três meses, você é louco, menino, você sabe que o Ministério da Saúde já te peste, vem com essa camisinha? Não, para aí, ô, você é fã? Que amor? Meu bem, a gente gosta de tá aí fora, cuidado pra eu pegar a faca que eu pego essa aqui também, dá a mãozinha. Gente! Olha, gente, quem é você, o japonêsinho? Ah, esse aqui. Qual é o seu nome? Gustavo. Gustavo, você conhece há quanto tempo, meu velho? Há cinco, seis meses. Há cinco, seis meses. Você já sabia dessa tendência dele? Ele é bi? Ele é bi? É bi fonte. Há 120, 350. Será que você tá de fórum? Não, eu não sei o que tá acontecendo. Ô, eu não sei o que tá acontecendo, gente. Ele tá te dando mais nada. Ah, meu amor, não me enfeixa, querido. Quem é? Oi, meu amor, quando o seu nome é tão bonito, eu não tô. Não, meu bem, você tá com inveja. Porque eu tenho um golpe desse, você não conseguiu. Esse é o problema, mas o teu problema é inveja. Olha a troca do meu charmoso e coloca ali, ó. Gente, olha o cabelo. É moicano, cheguei. Cheguei. Fazer, meu bem, você tem dois anos, aliás, vinte e dois anos, tá ali, ó. Quando chegar nos vinte e quatro, querido, se você não for pra lá, vai pra cá. Deixa o telefone quando tiver. Você já tem meu telefone, tem meu e-mail, a gente bate papo no e-mail assim. Ah, menino, ele bate com salinha. Assume, meu bem. Tá todo mundo aqui, gente. Na novela também. Deixa eu mexer aqui. Olha aqui, uma bolsa cheia de dinheiro dessa moça. É, não foi bom? Tudo bem, meu bem. Ah, eu tô melhorando. Quem é essa moça aqui? Moça Arcana. Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Vem, e você? Você já sabia que a gente tem um babado? Não, não sabia. Aí a gente anda tanto naquele carro. Tudo bem. É? Sabia que o nosso sonho é casar e morar nos Estados Unidos. Ah, mentira. É, meu amor. É verdade. Ele adora aquele país. Eu não me adoro. Me desvento. A casa do Guarujá eu já tenho. A casa do Guarujá eu já tenho pra... E ele toma banho pelado lá, se furar pro sábado. Ele é abusado, ele volta, não tem uma marca de sunga, mas usado, né? É verdade ou não é? É verdade ou não é? O que é que você quer me namorar? Olha pra eu jogar. O que é que você quer? Seu velho, eu não sou cartomante. Eu sou modelo, manequim promulter. Você nunca viu falar assim, não? Aliás, ultimamente eu andei trabalhando no circo. Tudo bem, Patrícia? Eu? Pode. Olha o seu nome. Toma cápido aí, ó. Natália, você já conhecia esse babado? Não? Tem certeza? Ele nunca deixou transparecer nada assim? Esse é o caso mesmo? Pode, japonêsinho. Japonêsinho, você nunca tem dúvida. Japonêsinho. Você não vai deixar de ser amigo dele que me troca. Não vai, não vai. Sem boceta. Ah, quem é esse tatuado? Quem é o tatuagem, gente? Gente, quantas tatuagens? Tem tatuagem do nome da namorada aqui? Da namorada do caso, você também? Ah, e essa mocinha aqui? Qual o seu nome, bonita? Olha. Nas Galáxias. Toma porra, o meu é Gigi. Ah, o meu ganhou. Futebol. Futebol. Há quanto tempo você namora o vovó? Não, não. Nem ele soube. Não, não. Não, não. Há quatro meses. Nossa, agora é uma beijada. Olha, gente. Cuidado que essa pequenininha dá nada. Deixa eu passar aqui. Mas o que que tá acontecendo com ele? Meu amor, eu vim aqui porque eu sou apaixonada por ele. Então você tá no colônia, não? Não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Isso é amor. Não. Não.